Música Bom pra todos vocês que gostam, vibro com o rodeio brasileiro Ao meu lado duas das maiores figuras dentro aqui da locução brasileira Ao meu lado direito, turbilhão das arenas, Júlio César Ao lado esquerdo, tenor das arenas, Luciano de Oliveira de Fernandópolis, São Paulo Diretamente com a nossa querida Guararapes Julião, 2016 está afindando, está acabando, tirando os calotes O que você fala que sobrou de bom do rodeio esse ano? Primeiramente, quero desejar felicidades a todos os ouvintes do seu programa E parabéns mais uma vez por estar fazendo essa cobertura dos grandes eventos Foi um ano meio tenso pro rodeio esse ano Através de muitas manifestações, de votações em câmara, de deputados, em projetos Para querer acabar com o rodeio O rodeio passou, hein? É, passou, mas deu um sufoco, né? Deu um sufoco, mas estamos aí A nossa força, a nossa cultura sertaneja sempre vence no final Não menosprezando a ninguém Porque da mesma forma que Deus age do lado da gente, está do lado deles também Então isso é uma cultura e não pode morrer de jeito nenhum Esse ano não só como locutor Se tornando também um grande diretor de rodeios Também um grande empresário dentro de praça e alimentação O que mudou do Luciano do passado para o Luciano de hoje, de 2016? Experiência, hein? É a realidade de 2000 Experiência, tem muita experiência Experiências boas e ruins, né, Vaguinho? Porque afinal de contas, a partir do momento que você vai no rodeio como locutor Você só vai, como disse, para ganhar Na praça de alimentação você vai para colocar o seu dinheiro Você coloca o dinheiro antes e tenta ganhar depois E como empresário você pode, às vezes, sofrer algumas consequências de contratação Por exemplo, aquele que você contrata é teu amigo Aquele que você não contrata, de repente, ele fica com antipatia sobre a sua pessoa Então, quer dizer, mudou muitas coisas, mas foram experiências boas E em 2017 eu quero deixar bem claro que eu vou dedicar bastante no microfone Coisa que em 2016 eu não fiz tanto, né A parte mesmo de divulgação do meu nome Divulgação de imagem de festas, enfim, fotos Fanpage, sites, essas coisas Eu deixei meio a desejar esse ano Mas, para o ano que vem, eu tenho projetos bacanas aí Para que a gente possa mostrar ainda mais o nosso trabalho Mostrar que nós estamos firme e forte ainda no microfone Embora a questão da praça de alimentação Vamos já ser o que é bom e o que é ruim Para chegar onde nós chegamos Paguei para saber E muito, muito caro Para um pouco da sua visão com essa mega festa do peão Que é a festa do peão de Guararapes Olha, Vaguinha, aqui em Guararapes eu já, já, o Luciano veio há algum tempo, oito anos atrás Aí, depois eu vim durante mais uns seis anos, sete anos Era para a gente estar junto esse ano aqui Eu tinha fechado um rodeio no Paraná Que, infelizmente, não deu certo Deu tanguá, como a gente costuma dizer Tanguá é que não pagou, viu Não pagou Então, nós recebemos Com contrato assinado e tudo E aí eu tinha segunda-feira disponível E o Joel Marques, o Fabão da Prata e Prata, são grandes amigos, falou Não, então você vai estar com a gente lá Luciano, Rodolfo Silva E aqui é um rodeio que eu gosto Que eu me identifico Eu me identifico com essa arena Nós identificamos Porque é um recinto muito bonito Parabéns a toda a nossa comissão aí E vamos para cima Já já é um show à parte na arena Luciano vai na grande disputa final Eu vou na semi O Rodolfo já está lá abrindo A noitada de hoje E é isso aí O rodeio é show de bola Campeão Parabéns a Guararapes Parabéns a todos aí